Oi pessoal, escolhi aqui essa paisagem maravilhosa das montanhas de Ohai para falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a paz. Para mim, a paz interna é como um pré-requisito para as coisas darem certo na vida. Então, vamos fazer algumas considerações sobre isso no vídeo de hoje. Então, eu estou passando um tempo aqui na cidade de Ohai, na Califórnia, e esta vista incrível, maravilhosa, é a vista do hotel onde eu estou, que é um hotel chamado Ohai Retreat and Inn. E esta daqui é a vista que a gente tem quando toma o nosso café da manhã aqui no pátio do hotel. Muito lindo! E a vista me inspirou a falar sobre a paz. A paz é uma coisa que todo mundo busca, não é? A gente, quando pergunta para alguém o que você mais quer na sua vida, muitas vezes a resposta é eu desejo paz. A gente deseja uma mente calma, a gente deseja que o nosso coração esteja pacífico, que não haja discussões, argumentos na nossa vida, que a gente tenha paz para deitar a cabeça no travesseiro e dormir, não é isso? No entanto, eu comecei a pensar, né, se a gente realmente busca essa paz. E eu lembrei que muitas vezes eu estou no carro e coloco as minhas músicas para tocar, eu conecto o meu Spotify no rádio do carro. E o que eu gosto de ouvir são mantras, eu gosto de ouvir frequências, né? Eu já falei numa outra série aqui sobre a frequência 528, lá na série do amor, e eu coloco isso para ouvir no carro. Mas muitas vezes acontece que eu estou com alguém no carro e a pessoa diz para mim, você não tem nada mais animado aí não para a gente escutar? Olha só que interessante. Com relação a assistir filmes, né? Eu gosto muito dos filmes franceses. Os filmes franceses são meio lentos, então eles têm uma beleza de fotografia, eles são meio lentinhos, tudo acontece devagar, né? Em geral, todos os filmes europeus, né? Muitos filmes europeus são bem assim, diferentes do que a gente está habituado muitas vezes a assistir, que vem, né, dos filmes de Hollywood. E eu gosto de assistir esses filmes europeus, os franceses em especial, e muitas vezes alguém que está comigo, com quem eu vou compartilhar ali, assistir o filme, e me fala, ah, vamos assistir algo mais movimentado, né, mais emocionante. E, então, o que eu pensei foi, a paz que a gente busca, ela tem uma certa má reputação, porque música pacífica é chato, filme pacífico, lentinho, é chato também. Porque a nossa mente, o nosso ego, muitas vezes, quer a ação, quer o movimento, quer o drama, quer tudo aquilo. Então a gente busca uma música que movimenta as nossas energias de uma forma agitada, assim, para a gente ficar acordado e pilhado e legal. E a gente busca um filme que prende a nossa atenção, e que a gente está ali, né, vibrando pelo herói, correndo, fugindo, sentindo todas aquelas emoções. Isso que a gente busca na música, nos filmes. E sabe o que acontece? Inconscientemente, é isso que você busca para a sua vida também. Você, ego, você mente, acaba buscando a ação, o drama, o movimento, a aventura, aquela agitação, um monte de emoções percorrendo o seu corpo. Por quê? Para não ficar chato. Então, será que a paz tem mesmo essa má reputação de ser chata? Eu não acho chato. Então, se você busca de verdade essa paz na sua vida, no seu interior, procure aproveitar cada momento em que uma paisagem dessa se apresenta na sua frente. Pode ser porque você teve a oportunidade de estar diante de uma bela paisagem, ou porque calhou de você ouvir aquela música que te remete a essa imagem, ou aquele filme que traz também essas belas imagens. E quando isso se apresentar diante de você, procure ver, que não é chato. É simplesmente pacífico. E a paz que você mobiliza internamente, e a paz que você traz para o seu campo visual e para a sua mente, ela, mais dia menos dia, se manifesta no seu entorno e na sua vida. Então, assim que eu terminar aqui esse vídeo, eu te convido a aproveitar um pouquinho dessa paisagem que eu estou compartilhando hoje com você. E se você está curtindo o nosso canal, te convido a assinar o canal, acionar o sininho de notificação. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei aqui e deixe para mim o seu comentário. e eu deixo um coração cheio de paz, muito amor e um beijo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.